Boa noite. Gente, hoje eu vou falar sobre a Rinat. A Rinat é uma luva de qualidade mexicana e possui goleiros em toda a América Latina. E o mais conhecido deles é o Oswaldo Sanches, o goleiro titular da seleção mexicana. Bem, essa luva é o modelo Michel. É um modelo que, como já diz o nome, é usado pelo goleiro Michel. E que, falando um pouco sobre a luva, ela possui um corte flat, mas com extensões nas pontas dos dedos, como você pode ver, o que a gente chama de Wide Cut. Essa luva possui o Dual Grip. O que é isso? É a tecnologia onde ela mantém também o latex por dentro, o latex interior. Ou seja, por dentro e por fora. Então, esse latex interior faz com que a mão não escorregue no momento do jogo. Ela realmente segura a mão lá dentro. Ela possui uma espécie de um mini whole finger no polegar. E o que acompanha essa entrada aqui entre o dedo polegar e o indicador. Que permite com que a mão fique mais solta, mais livre, possa se movimentar realmente. O dorso é um dorso simples. Ele é mesclado com o low latex, o lateral. Com o tecido mesh, que ajuda na respiração. É uma munhequeira simples, como você pode ver. De velcro também. E ela acompanha essa bolsa. Uma bolsa que ajuda também na hora de você ir jogar no lugar longe ou na partida. Você pode levar sua luva lá, guardada. É uma luva muito simples, porém é de muita, muita qualidade. Essa luva eu adquirir com o meu amigo Guga Marques. O Gustavo Marques, o baiano. Então, eu aconselho a quem estiver interessado em comprar uma Rinat. Não só a Michelle, mas como a Premier, como a Integrity. Pode falar com o Guga, que ele vai dar um jeito pra você. E ele consegue o modelo que você quiser. Valeu galera, então. Até a próxima. Tchau.